É só chegar lá, meter a mala e sair de novo. Agora vou levar uma toalhita. Estou levando uma bolsa. Vou levar uma bolsa com hidratante labial, protetor solar, gel de banho. Ai, desodorizante, body splash, um creme, um pouco bicho, o fone, uma coisa para meter os meus óculos. Quase para meter os meus óculos. E perfume. O meu perfume é do Batman. Vou explicar uma coisa, como vou em vez de ir para a praia a seguir, ou ficar a apanhar só de lá fora, eu não vou lavar totalmente o meu cabelo. Eu vou só... Eu vou só... Vou só passar por água. Isto aqui é uma mala. Eu tenho medo que me roubem. Ok, é uma mala. Não. Pronto. Agora. Eu tenho medo que eu tenho um biquíni. Pronto. Agora, tenho um creme já dentro da mala, mas eu acho que vou tirar aquele e vou meter este, porque eu gosto mais deste, vou levar este creme, ai galera, este já não está com um cheiro agradável não, vou levar o meu coisinho para o cabelo, dos bebês, cabida dessas, e o gel de banho, pronto, agora vou levar aqui um pentezinho só para o cabelo, e o meu produto das borbulhas, para meter depois do banho, pronto, já está, a última vez que eu fui ao ginásio sozinha, depois quando fui para o balneário, eu fiquei a simpatizar com uma senhora, gostei muito dela, ela até me desejou boa praia, porque a última vez tinha me pedido biquini, porque eu ia para a praia. Olhem, eu queria tentar começar a fazer algumas coisas sozinha, então sim, eu acho que eu vou para a praia sozinha, comprei uma nos chininhas, e por acaso tenho que comprar um calhar também, porque eu não tenho, mas, pronto, estou aqui dentro, adorei o jardim do Éden no teto, então, ajudem-me, falo o chinelo, eu esqueço-me sempre dos chinelos para tomar banho, vou já meter eles aqui, os ténis que eu uso para treinar, são estes, já estão lá todos churrados, coitadinhos, que inclusive eram da minha avó, e eu tirei dela, pronto, são estes, que vamos levar, vamos levar calçados amanhã, amanhã vou sair de lá com os meus chinelos calçados, estes eu acho, vou levar estes, para vestir depois com a roupa, para sair minimamente apresentada, não é, pronto, então temos toalhas, chinelos para o banho, roupa, produtos de higiene, a roupa que eu vou levar amanhã vestida com o calçado, vou meter aqui, depois eu vou pegar alguma coisa para comer, quando estiver a voltar, enquanto não almoço, tipo uma cena mesmo, vou é pequenina, porque, porque senão, amores, vou tomar banho lá, porque é sempre bom poupar água de casa, eu sei que se eu tomar banho em casa vou mudar mais, e nós queremos despachar coisas rápidas, então, é isso, depois amanhã vou pegar uma coisa qualquer para eu comer rápido, quando estiver a voltar, ai, vou, vou, vou mais o que, galera é isso, né, sabiam que as pessoas do ginásio, tipo, ficam super surpreendidas quando eu apareço lá a esta hora, porque eles dizem que raparigas da minha idade não vão ao ginásio àquela hora, então toda a gente fica muito surpreendida quando me vê lá àquela hora, porque toda a gente já me conhecia, sabe que eu ia sempre ao final do dia, porque eu estudava, e, já. Tá bom, Gabi, pode entrar sim. Eu não sei se consegues, mas podes entrar, ai, eu acho que não consegues Gabi, eu acho que não vais conseguir ativar a câmera, acho que não dá não Gabi, manda mensagem para mim lá no Insta, eu quero ver, quero ver o biquíni. Galera, eu vou de transportes mesmo. Vamos beber água. Obrigada quem está a meter o meu Insta aqui, obrigada, Yara. O que é que eu como no pequeno almoço? De onde é que é a minha calça de ganga? Não sei, amor, se deram. Por que é que não preparas as coisas da praia já amanhã? Já para amanhã? Porque imaginem, se eu for sozinha eu não vou ter pressa, não vou querer ir para a praia super cedo na hora daquele calor absurdo, entendem? Sim, vou fazer as coisas com calma e depois vou para a praia. Tipo, amanhã estava a pensar em comer cerelago, mas eu costumo comer cereais todos os dias. Já seguindo o Insta, amor, está bom, obrigado. Uhum, obrigado. Olhem aqui, tenho coisinhas amarelas nos dentes. Está sujo. Espera. Só vou lavar os dentes quando for dormir. Agora isto vai ficar aqui, mas olhem. Eu tenho aqui coisinhas amarelas. E tinha nestes, mas saiu. Não sei porquê, será que isto sai? Ah, sai! Galera? Cadê? Não! Sai sim, oh! Estas janelas estão a irritar aqui! Eu sei que não tenho prestar nada, mas vou prestar hoje ainda. Tá bom! Vou beber água. Não vai sair daqui. Não vai sair daqui. Olhem aqui! Olhem! A coisinha amarela! Oh! Sai sim! O que é isto? O que é isto? Isto é tipo uma borrachinha. Olha, saiu outro! Onde compras a tua make? Onde compras a tua make? Primarque, chinis. Algumas coisas na Kiko, mas é raro. 3 cores recomendas para o aparelho. Verde, água, preto e rosa. Gabi, se eu te aceitar, tu tens 300 seguidores, não vai dar para tu ligares a câmera, entende-te? Tipo, não vai dar para eu ver o biquíni. Cinzento não fica bem. Cinzento não fica bem. Hum! Nunca meti! Rosa bebé! Não! O que é que eu meti? Foi rosa choque ou rosa bebé? Acho que foi rosa choque que eu meti. O verde, água, não nos bota. Não! Está aqui, ó. Eu acho mais bonito o clássico sem couro. O cinza do aparelho mesmo. O meu era assim, só que agora como eu estou a... a juntar eles tipo assim, eu posso meter couro. Isso sai... Isso é meramente pelas marcarem as peças e guiarem-se para colocar na nossa boca. Ah! Ok! Olhem os meus dentes. Direitinhos. Uso mala. Uso uma mala preta dela à costa. E se não podias tirar a Bianca? Não? Não podia? Mas saiu? Sozinha os outros? Dói tirar o aparelho. Dói imenso. Sempre foste linda, mas estás na hora da beleza. Hummm! Obrigado, galera! Quanto tempo durou para ter deste resultado? Queres mesmo que eu te diga? Pfff! Cinco anos. Pfff! Pfff! Cinco anos, mi amore. Cinco anos que eu ando com esta merda na minha fuça. Pfff! Por isso é que eu digo que quando tirar vou ficar horrível, porque isto é basicamente tipo um acessório meu. Já não vivo sem o aparelho, tipo... Isto para mim já é uma coisa incluída na minha pessoa. Cinco anos, tanto tempo não faz mal. Faz! Quer dizer, em mim não fez mal, nem é porque eu não ia tirar o aparelho com os entes tortos, como é óbvio. Esse elástico no lateral não incomoda, incomoda, porque eu tenho que ficar a tirar ele toda a hora, cada vez que é para comer e depois tenho que meter de novo. Se eu faço isso, não. Eu como com os elásticos na boca porque não me apetece a toda hora a tirar e a meter. Eu também tive e quando tirei testei, até agora testesto e quero meter de volta. Vocês parem, vocês não me digam isso, que eu tenho uma pequena sensação que eu não me vou gostar de ver sem o aparelho. O meu sorriso vai ficar horrível. E eu não vou gostar. Porque eu não gosto dos meus dentes. Dói. Dói imenso. É difícil meter os elásticos, não muito. Mas tipo, para o esqueleto acho que não faz mal. Não faço a mínima. Não, imaginem, eu acho mesmo que não vou gostar. Sendo aqui mesmo sincera com vocês, eu acho que não vou gostar mesmo. Não vou mesmo porque eu acho os meus dentes super pequeninos. Entendem? E eu vou parecer que tenho dentes de rato. Porque eu depois tirei o aparelho. O teu gel é forte de nível. Amanhã vou gravar. O teu gel é forte de nível. Amanhã vou gravar. E a bateria. Voltei galera. Ahn. Sabem que eu pensei e se eu queria fazer isso eu queria tirar o aparelho e meter uns brilhantes nos dentes. É assim, os lábios ficam mais grossos que o aparelho. Sabem porquê? Porque ele fica constantemente cheio de feridas e fica inchado. É por isso que ele fica grande. Não é por causa do aparelho. Vês queridos poupinhos lindos. Usas que gel. Onde é got to be. Gabi não dá. Não vai dar para ativar as câmara. Não vai dar. Coração para a Mari. Mas pronto. Tipo. Vou tirar o meu aparelho em setembro. Olhem. Quando eu tirar o meu aparelho. Eu vou fazer um vlog sim. Isto vai ser um momento histórico sim. Porque eu estou com isto há 5 anos. E nunca me vi sem isto da boca. Nunca. Eu nunca me vi sem aparelho. Desde que meti. Estou no dia. Há dia. Oi. Não percebi. Bianca me odeia. Eu não odeio ninguém. Daqui a nada estás a me errar. Agora tens tanta água que bebes. Eu adoro beber água. Gosto nem de beber de água. Podes mostrar as unhas. Ok. Calma. Aqui está as unhas galera. Tirem prende se quiserem fazer igual. O aparelho muda alguma coisa no dia a dia? Sim. Tudo. Comer. Falar. Beijar. Meu. É tudo. Tudo literalmente. Tudo literalmente vocês fazem diferente. A borboleta está ao contrário. Não. A borboleta não está ao contrário. Eu é que quis a borboleta assim. Vou beber água agora. Vai. Hidratem o vosso fígado. Eu acho que é fígado. Mas é fácil de habituar. É. Isso é. Eu acho que vai ser mais complicado eu adaptar-me agora sem aparelho do que quando eu meti. Beijar porquê? É horrível. Pronto. Exatamente. Eu não sou boa ciência. Peço perdão. Beijar porquê? Porque... Epá. Para mim foi complicado. Não sei. Meteste aonde? Meti num dentista na Amora. Tenho como fazer live mas não sei mexer. Acho que vou ter que lhe mandar pelo Insta. Gabi manda pelo Insta porque tu para ligares a tua câmera numa live tens que ter mil seguidores. E como tu não tens, não vai dar para tu ligares a câmera. Só vai tipo ouvir a tua voz. Galera, depende. Sabem quantos é que eu estou a beber 720 mil litros de água? Imaginem. Isso depende de pessoa para pessoa. Nem de todas as pessoas é difícil para se adaptar, entendem? Obrigada à menina que me seguiu. Olhem. Eu tentei atrasar o máximo possível para não tirar o aparelho. Já deixei de usar os elásticos. Obrigado às pessoas que me estão a seguir. Obrigado, Diana. Obrigado, Nono. Obrigado, Enzo. Obrigado, Mariana. Já tentei deixar de usar os elásticos. Já... Sei lá. Já fiz tanta coisa para não tirar o aparelho. Só que cada vez que eu chego lá a minha dentista está super chateada comigo. E diz que está mesmo quase e que eu tenho que usar os elásticos e que eu tenho que me comprometer para usar os elásticos. E desta última vez agora que eu fui lá ela chateou-se mesmo comigo porque eu não usei os elásticos. E ela disse que eu tinha que usar os elásticos. Então... Eu vou ter que usar os elásticos para tirar. Mas eu já fiz mil e uma tentativas para não tirar. Quero estar contigo novamente. Provavelmente... Provavelmente não sei quanto o eixo. Eu esquecia-me sempre dos elásticos. A cena é que imagina. Eu... Não é que eu não usasse. Eu usava os elásticos. Mas depois chegava uma altura que eu comia. Tirava eles, né? Para comer. E depois eu esquecia-me de meter eles de novo e nunca mais os metia. Mas nem era de propósito. Era mesmo sem querer. É caro por aparelho. Uhum. Bem caro. Foi 800 galera. Obrigado Mariana por me seguir. Querem saber curiosidades sobre mim? Vou-vos contar. Eu conto isto a toda a gente porque eu não tenho vergonha. Entendem? Estão a ver estas coisinhas que estão aqui? São fraldinhas de bebê. Sim. Eu tenho quase 18 anos. Perco o TikTok. Não me bloqueio. E durmo com fraldinhas de bebê debaixo da minha cabeça. Sim. E são quantas? São quatro. Eu durmo com quatro. Assim. Debaixo da minha cabeça. Sabem porquê? Porque isto é um vício que eu tenho desde bebê. E que não consigo largar. E eu não tenho vergonha. Então eu conto mesmo. Eu durmo com... Igual a Alicia. Exatamente. A minha prima. Ela dorme com o dedo na boca. E ela já tem um filho. Entendeu? E dorme com o dedo na boca. E com fraldinhas ainda também. Acho que ela também ainda dorme com as fraldinhas do bebê dela. Também eu durmo com quatro fraldinhas de bebê. Com dois peluches. A Lola. E o Teddy. E o Teddy. E é isso. Gente. Há pessoas que gozam com isso. Há pessoas que gozam com isso. Mas isso é uma coisa super normal. Tipo. Isso é hábito que às vezes nós não conseguimos deixar. E isso é super normal. Tem pessoas. Tem pessoas da minha família que imaginem. Às vezes eu não vejo elas há muito tempo. Tipo. A minha avó agora. Ela vai me ver a dormir com as fraldas. E vai me dizer. Tu ainda dormes com isso. Tu ainda dormes com isso. Tu ainda dormes com isso. E eu vou dizer. Sim. Qual o problema? Porque pronto. As pessoas acham que isso é. É tipo. Até quando dormes acompanhada. Gente. Toda a gente. Todos os meus amigos sabem que eu durmo com fraldinhas. Eu durmo. Até quando eu namorava. Eu dormia com as minhas fraldinhas. E com o meu namorado ao lado. Isso é. Tipo. Quem não normaliza essas coisas. É completamente tipo. Variado de cabeça. Porque isso para mim é totalmente normal. Eu durmo com tudo na minha cama. Com fraldinhas. Com peluches. Com a minha gata. Com. Tudo o que vier para dentro desta cama. É o que eu durmo. Eu durmo com quatro almofadas. É assim. Como assim fraldinhas? Vou mostrar. Calma. Calma. Beijos. Beijinhos. Oh. Isto é tipo. Como é que eu vou explicar. Olhem. Esta. Tipo. Fraldinhas. Estão a ver. Aqueles OOs que dão aos bebês. Quando são pequeninos. Sabem? Oh. Esta aqui era do meu irmão. Também. Esta aqui também era do meu irmão. Alfonso. Está aqui escrito. Esta é a minha. Não. Não. Esta não é minha. Esta é da minha primariana. Esta é da minha primariana. e esta é a minha. Esta é a minha que eu já tenho há muito tempo. E ela já está toda sorradinha, contada. Eu achava que era as do xixi. Não galera. Acham? Não. Não. Quando vais dormir fora também levas. Sim. Elas estão sempre atrás de mim. Fala um pouco. Porque eu não as consigo. Não consigo dormir sem elas. Supostamente. Desde que eras bebê. Aham. Comprei na Shane. Medos quanto? Meio 53. Volume brasileiro. As pestanas. Curiosidade da Bianca. O pior é que isto para mim já é uma curiosidade. Imagina. Quem me conhece das redes sociais é uma curiosidade. Mas as pessoas que convivem comigo. Tipo os meus amigos e assim. Toda a gente sabe que eu durmo com fraldinhas. Mas isso fica só ao teu lado ou arranjas ou agarras para dormir. Eu agarro. Eu tenho a minha. Que ela tem uma pontinha. Duas pontas aliás. Tipo. Imaginem. Eu pego numa pontinha. Tipo. Imaginem assim. Uma ponta. Esta não. Calma. Tipo. Eu pego assim. Numa pontinha. E fico a fazer assim. Tipo. A rodar. Ó. Assim. E adormeço. Já me disseste. Nunca mais me esqueci. A partir daí. Comecei a dormir também. Sabe bem. Sei lá. Juro. É que sabe bem dormir com isto. É que imaginem. Se vocês metirem isto em cima da almofada. E... Deitarem a cabeça. Sei lá. É confortável. A minha mãe faz isso. É com o dedo na boca. Estão a ver. Isto é uma coisa muito normal. Como tratas a tua acne? Eu lavo com... Com um sabonete de... Tipo. Antiproversões para a pele oleosa. E meto... A led é da Shane. Não. É do Herói Merlin. Estás melhor da cara? Epá. Eu acho que sim. Olhem. Já não tenho espinhas inchadas aqui. Está tudo lisinho. Aqui também não. Estas já secaram. Já já elas devem ir embora. Estas aqui... Daqui a este lado. Só tenho esta inchadinha. Mas ela está quase a secar. Então já já ela vai embora. E... Tenho esta aqui a inchar. Também nada de mais. E... Não tenho mais. Estava grave quando puseste no priso. Juro. Blogueirinha. Eu mesma. O problema da pele como está. Está melhor galera. Está melhor. Está melhor. Mas o dedo na boca faz os dentes para a frente. Eu nunca tive esse vídeo... Eu nunca tive o vício do dedo na boca. Eu... Só tive tipo... Só tive o vício mesmo das fraldinhas. Porque eu acho que eu apanhei esse vício das fraldinhas quando eu ia para a casa do meu pai e estava sem a minha mãe. Porque eu acho que eu tinha uma... Uma fraldinha que era com o cheirinho da minha mãe e eu costumava levar ela para o meu pai quando estava com o meu pai. E desde aí eu comecei a apanhar o hábito de dormir com fraldinhas e agora estou aqui com quase 18 anos e dormo com fraldinhas bebé porque a vida é dessas. Querem que eu vos conte mais curiosidades sobre mim? Foi um olho corte de alguma da tua? Querem que eu vos conte mais curiosidades sobre mim? O pior é que imaginem. Eu conto com disto às pessoas. Eu pensava que eu era a única que eu dormia com fraldinhas mas afinal não. Tem mais pessoas que dormem com fraldinhas. Então vamos explicar. Eu quando vou comer cereais de manhã eu tenho o vício de escolher colher para comer. Sim. Eu escolho... Eu vou às colheres todas e escolho a colher que está mais brilhante para comer os cereais. Se a colher não estiver brilhante aqueles cereais não me vão saber bem, ok? A colher tem que estar brilhante. Oh meu Deus, eu também. Ai, afinal eu sou a única. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Epá, eu sei que é estranho mas tem que ser uma colher brilhante. O que é que não pode faltar na geleira? No frigorífico. Iogurte de nanás e coco. Queres que sigo no Bianca Peixe? Acho que não sou normal. Epá, eu acho que nós todas não somos normal. Estar às colhereiras para comer é um bocado esquisito. Deixem-me ver mais curiosidades minhas. Mais curiosidades minhas. Eu não gosto de ir a um centro como... Eu não gosto, tipo, de entrar numa loja e sair sem nada. Isso mete-me confusão. Isso mete-me confusão sair das lojas sem nada. 1,53m. Imagina se tu vais dormir à casa de alguém. Vai escolher o que é mais brilhante também. Epá, não digo que vou escolher mas tipo... Eu olho para a colher antes de comer. Eu sou bem esquecida na casa dos outros. Que horror. Olha, há o bem tempo que não durmo na casa de ninguém. São sempre as pessoas a vir dormir à minha casa. Imaginem quando vocês saem de uma loja sem nada. Parece estranho. Não sei. Parece que tipo... Não sei explicar não. Ai, eu também sou assim. Eu sou bem estranha. Eu sou bem estranha. Eu sou bem estranha. Não sei qual é. E sabem... Eu tenho outro para contar. Sabem... Sabem os garvos? Sabem com o que é que eu como? Sabem qual é o garvo que eu escolho? Eu escolho. Eu escolho. Eu escolho o garvo que tiver os dentes maiores. Eu fico a escolher os garvos para ver qual é que tem os dentes maiores para comer. E eu tenho um garvo específico. Um garvo específico com os dentes grandes, que é o que eu gosto de comer. Que parece um garvo de churrasco. E se não tiver aquele garvo, eu tenho que andar à procura de um que eu goste. Porque imagina, eu tenho uns garfos que são redondos dos lados. E eu não gosto. Parece... Porque o garvo parece um garfo menino e aquilo parece um garfo boeda pequeno. Eu não gosto. Amanhã eu... Amanhã eu venho aqui na live e eu mostro-vos o garfo. Mas isso é bem estranho. Eu tenho hábitos bem estranhos. Esqueçam. Eu tenho mesmo hábitos bem estranhos. Essa é uma pessoa bem estranha. Esqueçam. Mais coisas. Deixa-me ver mais coisas. Eu sou acumuladora. Essa é outra coisa. Eu sou acumuladora. Imagina aí. Eu às vezes compro as coisas só porque a embalagem é bonita. Não é porque eu gosto em si do produto. É porque a embalagem é bonita. E depois... Imagina, quando é um creme novo. Se eu gostar da embalagem, eu não vou usar. Eu vou guardar só a embalagem. Só para dizer que eu tenho aquilo. Mas que eu não uso porque a embalagem é bonita e eu não quero estragar. Entendem? Também sou assim. Evita de quem tem dinheiro comprar para a embalagem. Isso acontece-me boi. Eu compro boias cenas e não uso. Eu tinha uma máscara da Novex. Eu tinha uma máscara da Novex. Que a minha mãe me tinha comprado no ano passado. Eu tive que gastar a máscara à pressa. Porque aquilo estava cheio desde o ano passado. Desde janeiro do ano passado. E eu nunca tinha usado porque eu estava com dó de usar. Porque a embalagem era bonita. Mas eu tive que gastar à pressa. Porque senão aquilo ia passar do prazo e eu não ia poder usar. Sim, quem comprar as minhas coisas sou eu. Não, calma. Se é com o meu dinheiro, não é com o meu dinheiro. Tipo é...